O pessoal me escutando, preparo, já te geram, tá aí uma água pra mim, por favor. Claro, eu vou te ver, né, aqui eu trabalho, eu gosto muito do nego, Anísio Moreira. Lô, Anísio Moreira, tá na coisa, 03, você trabalha, prepara, Diego. Alô, velho, porteira, Ceará, trabalha 04 seguida. Até essa aqui, pessoal, junho, prepara pra 0506, que trabalha o nego máximo. Essa é a dúvida que trabalha em seguida, por favor, Jaquilo, que tá de trabalho, já tá no meio, Jaquilo. Ó, se ele está lá, vai, 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 vamos. Ai, todo mundo, eu adiante, calma, calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Alô, Marquinhos, a você, Marquinhos de Afosso, para a casa do Nome. Na 10, gente, só rola o rodilho da família, você acha, claro? Foi, hein? Movimento aí, essas duplas, acabem de ficar, seus dois primeiros, vai correr, o primeiro rodilho vai anunciado. Até a 100, a na mão, prepara, a segunda, a 2, já tem a 100, para a mão, para a mão, para a mão. Não adianta, o pessoal do Corral, está dando um pouquinho, para o Corral, nosso amigo Wilson. Ele está nos auxiliando aí, com o Drão, não tem o Wilson, não bater. Aqui, nosso amigo João Batista, ele também, que faz a opção do Pedro do Rio, não é, senhor? É, tá aí, exatamente. E em questão da tabulita, sai por o pescoço, pode até sair, mas o nó tem que entregar desatado. Não pode cortar a corda. Não pode cortar a corda, não é isso? Senhores, o cal de tolerância, para o cal intocável, são 3 metros. Se tocar no segundo cal, aqui do cavalo, o cavalo vai ficar aqui. Tocou no segundo ali, sem lugar de sal. Não pode cortar a corda e o apoio do SIM. Se corresponde aoantero, vai levar o banco. Não dá isso até sair, sabe? Porque nós vamos transformar com essas semiconduicas. Não dá para gastar em casa. Poeio! Não dá para gastar na corda. Quase deacko vaiular isso? Valeu. Vamos! Entra aqui, senhor. Vamos lá! Vamos lá! Peraí! Pega essa porra! Que bagaio é isso? Arrasta! Entra aqui na zona! Isso! Vai! 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 Olha o serviço, tá no vinho, Raqueiro? Foi pra a dupla, lá vai doi! Foi! 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 Deixa sair, viu? Autorizou, autorizou! É de você! E aí, por isso que eu tava treinado. Venta aí, seu senhor. Nossa, prazer tá vendo, tá vindo, 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 vindo. Vindo, 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 vindo. Vindo, 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 v Transcrição e Legendas Pedro Negri